Na último episódio de Pokémon Infinite Fusion, nosso filme reviveu fantasmas do seu passado, dando a luz à fusão da bola rosa, mas agora do seu lado. BOLA ROSA, PENÓTIO! Por ser mais feio que briga de foice no escuro, ser um treinador astuto, venceu uma corrida de natação, mesmo que não tenha feito nada e só tava em cima do Pokémon. Socorro! Logo depois, na mansão da cidade, o líder foi resgatar, fazendo ele voltar pro ginásio e trabalhar. Agora quase com a penúltima insignia em mãos, a senhora desnuda Pokémon! Fala, galera! Pois bem, hoje trazendo pra vossas senhorinhas um novo episódio da nossa série de Pokémon Infinite Fusion! E neste episódio ainda temos a meta de 5 mil gosteis, então se possível deixa aquele gostei embaixo pra gente ter 72 episódios no Denditoday. E nós vamos hoje mostrar pra vossas senhorias, eu inclusive voltei aqui pra Celadon pra isso, porque eu quero deixar registrado em vídeo como faz pra poder pegar os starters e também um lendário, tá? Então eu vou mostrar pra vossas senhorias todo o processo, todo o caminho e dar uma breve explicaçãozinha sobre o sistema de karma desse jogo, tá bom? Sim, ele possui um sistema de karma também, se já não bastasse tudo de bom que esse jogo tem, né? Então siga exatamente o caminho que eu estou fazendo agora, depois que você pegar o surf, tá? Você vai poder vir pra essa área, porque você vai ter a habilidade de surfar, obviamente, né? Então só depois que você vai vencendo os ginásios que você vai chegar aqui e vencendo no final a Sabrina pra poder utilizar o surf fora de batalha e nós vamos pegar os starters. Essa área aqui na minha direita, ela tem alguns starters que você pode coletar, essa sombra aqui é uma entrada, ó. Se eu passar pra cá, vocês vão escutar um barulho, se esse barulho rolar é quando o starter aparece, ó. Vou virar. Tá vendo esse barulho? Esse barulhinho que deu de grama? Isso significa que um starter spawnou dentro dessa área. Deixa eu ver se eu tenho algum repel comigo, mano. Eu devo ter algum repelzinho sobrando aqui pra poder botar aqui. Cadê meus repel? Aqui, max repel, eu tenho. Então aí eu vou dar uma besoiada aqui e aqui vocês têm um pequeno mudkeep, por exemplo, ali no canto, né? A gente vem pra cá, sai, entra de novo e agora não deu barulho, ou seja, não spawnou nenhum starter no momento. Então a gente pode sair, entrar de novo e spawnou mais um starter, deu barulho. Então você tem que andar por aqui e procurar onde o starter tá. E pode ser um starter de várias gerações, tá? Então vocês podem vir aqui, pegar vários iniciais e simplesmente transformá-los nas fusões se vocês quiserem. Agora é um Tórtico, por exemplo. Mais bonito que ele, só doi disso. Então, mano, é basicamente assim que os professores das regiões, eles sacaneiam você. 100%, mano. Agora, sobre o sistema de karma do jogo. O sistema de karma do jogo, ele é baseado 100% nas missões que você cumpre. Sabe aquela tabela de missões que você encontra nos hotéis? Quanto mais missão você faz, melhor é o seu karma. E quanto melhor o seu karma, mais a chance de quando você entrar nessa área aparecer um mil. Esse mil a gente pegou ele em live, tá? Ele apareceu. O barulho do mil é diferente, é um barulho de grama com um sininho junto, que indica que o mil spawnou nesse mapa, tá? Então é só um que você vai poder pegar. Então depois que você escuta o som, ele não aparece outras vezes, né? Mas é o mil e já era, tá? Você só precisa vir pra essa área aqui então e tentar pegar os starters que você quiser e também o mil. Mas você precisa do surf, até não precisa, porque o starter ele dá na frente daquela pequena área. Mas você tem que ter a sorte, né? Você vai perder muito starter antes disso acontecer, né? Vamos voltar pra Sinabara então. Lembrando que no final desse episódio nós vamos fazer um under trade e também uma fusão mais bonita tomada perto da cama, mas talvez eu faça até dois under trades, porque no último episódio eu esqueci de fazer, né? Tá de sacanagem esse cara. Vamos vir aqui rapidinho e botar o Zoan no começo, porque a gente vai utilizar ele agora no ginásio do Blaine, né? Esse ginásio aqui, ele é um ginásio de pergunta e resposta, né? Aqueles ginásios que vocês já estão habituados na franquia Pokémon, principalmente pra galera que jogou canto. Essas máquinas aqui, elas têm um quiz. Se você acertar o quiz, a porta abre. Se você errar, você batalha com o treinador que tá aqui. Você pode optar, optar, batalhar direto com ele, só falando com ele, você já batalha e vai direto, mas eu vou responder todas as perguntas pra ficar registrado, tá? A primeira pergunta em questão é em que nível um Charmander e uma Pony evoluem? Que é no nível 16. E aí a porta se abre, você pode ainda falar com o cara pra batalhar se quiser, tá? Inclusive depois que você vê se o líder funciona também. A segunda é qual desses Pokémons não é tipo aço? E a resposta é o Nozepass. Ele não é tipo aço. É tipo Steel, né? A terceira pergunta é qual tipo é super efetivo contra o Pokémon de fogo e grama? Que seria a pedra. Então a gente abre de novo. Agora, em uma fusão com o Raidon e a cabeça de um Odish, como corpo, teria qual tipo depois que a fusão terminasse, né? Seria Ground Poison. Porque os membros do corpo eles afetam como vai ficar a tipagem. É que você pode entrar na máquina, aparentemente, né? Se ver que os caras botaram a física no jogo, beleza. Aqui são quantos tipos de... Não são muito eficazes quanto os Pokémons tipo fogo, né? Qual a tipagem? São seis, né? E a gente abre pra cá. E agora a última delas é qual TM contém o movimento Tom Stoner? E nenhum, né? O Tom Stoner não existe. É um golpe que não é real, né? Como eu falei, você pode falar com as pessoas e batalhar aqui numa boa, mas é assim que a gente vai fazer. Vamos falar com o Sr. Blaine aqui e vamos começar a batalha com ele, Blainezinho chafado. Vamos lá, vamos de Zoa. Vou colocar o Ozai, o Jinzo e a Vovó Juju como tanque. A gente pode pegar só quatro, porque esse líder de ginásio tem quatro Pokémons, né? E a batalha é feita sempre com o número de Pokémons que o inimigo tem. A gente vai poder selecionar cinco contra o Giovanni, né? Mandou um Gloodash. Teoricamente, eu não deveria ter começado com o Zoa, né? Eu acho que eu vou trocar. Vamos por o Ozai. Teoricamente, seria o ideal eu dar um golpe tipo um voador, né? E eu tenho um Flyzinho dando sopa aqui, ó. Come Gloodash. Seria uma Rapidash com Gloom, né? Ele também tem o Nine-Nine, que é o Nine-Tales com Arcanine. É um Pokémon bem da hora também. A gente já mostrou ele aqui. Agora vem um Shardactyl. É um Charizard com Aerodactyl. Beleza. Eu acho que eu vou colocar então o Zoa. Porque esse Pokémon ele cai 4x de água, né? Então, teoricamente, o Surf deve matar. Ai, do Fire Blast vai doer. Nossa senhora. Olha o dano do bicho. Caraca, mano. Ele é muito forte, velho. E, rapaz. E, rapaz. Eu vou manter a ideia. Caraca, ele conseguiu acertar dois Fire Blast, mano. Ele simplesmente cagou pra mim, velho. Ele conseguiu acertar dois Fire Blast, mano. Tá de brincadeira, velho. Deixa eu botar o Vojuju e dar um Water Pulse nele. Pô, agora ele acertou o Hyper Beam? Caraca, tu não erra golpe não, brother. Caceta, mano. Tá de brincadeira? Deixa eu te dar um Toxic aqui, velho. Vou ficar no Left Over aqui com a minha Tank Zona, mano. Caraca, tá de brincadeira. Agora o Flamethrower mata... O Flamethrower não, o Water Pulse mata porque depois ele vai ficar envenenado, né? Capaz dele se bater ainda. E tome. Ah, filha da mãe. Caraca, que Pokémon difícil, velho. Agora vai vir um Magdome. O Magdome é o Magmar com o Raidon. Ele perde pra água e solo. Então eu vou deixar a Vojuju mesmo. Que eu posso dar o Water Pulse. Vamos manter o Toxic de novo, né? Eu achei que ele tava com o nível maior, na verdade. Joran tirou bastante até. Vamos dar um Water Pulse. Ah, ele deu Full Restor. True, mano. Tu já gastou Full Restor? Caraca, vou dar de novo. Meus TM não acabam não, filho. A Vojuju, ela vai ser bem útil também em umas batalhas que a gente vai ter mais pra frente pelo simples fato de ela ser um tanquezão, né? Eu posso dar Soft Boiler pra aumentar e deixar ele morrer com um Toxic até o meu adversário decidir ficar utilizando Full Restor sem parar, né? Então, fora isso, ela é um Pokémon muito forte, né? E bastante versátil. Então, mesmo ela tendo nível colado, né? Ela ganhou Pokémon de nível 60 já. E ela é 48, né? Significa que é provavelmente o Pokémon mais poderoso que a gente tem. É a Vojuju. Isso, não tenha dúvidas. É comer abacate, né? Não tem como fazer isso. Vamos lá, então. Agora tem o Nine-Nine, que é o Nine-Tales com Arcanine. Teoricamente, seria solo, pedra e água, mas como o Zua morreu, eu não vou conseguir dar nenhum golpe, tipo, solo, né? Então, eu acho que eu vou manter a Vojuju na estratégia mesmo. Vamos dar o Toxiczinho de sempre. Nossa, deu Confuse Ray. True, dá true. Eu confio que a Vojuju vai perder a confusão. Sozinha. Com o poder da amizade. Não, ela vai se bater. Mas não tem problema. Mas sempre quando ela se bate, tá de boa. Porque ela se cura, mano. Então tá tranquilo. Paralisou ainda, velho. Não querendo matar a Vojuju, velho. Eu vou resolver isso e agora. Cadê aqui o meu... O Rio. Eu ia até dar um Full Hester, mas não preciso, né? A coisa do Softball, ele já era. Enquanto isso, a Nine-Nine fica lá, perecendo. Storm. Que delícia. Olha que Pokémon roubado, mano. Que bagulho mais roubado, velho. Literalmente dá pra escolher o que vocês quiserem como ataques, tá ligado? Mano, eu terminei com a vida cheia, velho. Esse Pokémon é muito ridículo, mano. Caraca, ele que deu 10.200. Que delícia. Ok, conseguimos vencer o Bakuri, então. E ele dá a gente ao Fire Blast, né? Que quando eu for usar, vai ser uma merda. Isso sem sobra de dúvidas. E provando pra vossa senhoria que você pode, de fato, né? Batalhar depois. Com o mesmo Pokémon. Vamos botar o Ozai aqui no começo, ó. A gente pode literalmente vir aqui e batalhar ainda com o treinador numa boa. Então, não tem pra que se preocupar. Você pode refazer a batalha e também pegar a grana que essa batalha gera, né? Então, não é tão complicado assim. Caso você precise de dinheiro, obviamente, né? É sempre bom, né? Ficar andando por aí com a Amuletcoin no time e tudo mais, né? Ok. O Ozai passou o rodo em todo mundo. Mais bonito que isso, só doidíssimo. Vambora, então. Vamos dar uma bizoiada lá fora. Curar nossos Pokémons porque uma treta será inicializada agora. Deixa eu vir aqui curar tudo bonitinho. Nós vamos ter acesso agora às ilhas do mundo Pokémon. A gente vai fazer uma quest que é uma main quest, né? Uma quest principal que envolve totalmente a equipe Rocket, né? Pra quem sabe da história original de Kanto, né? Depois que você vence o Giovanni ele tira a equipe Rocket de jogo, né? Ele desfaz totalmente a equipe. A equipe aparece de novo lá nas ilhas, né? Na quarta ilha. Mas ela parece meio desestruturada e tal sem ser o líder e tudo mais. Então aqui, antes de você partir pra poder enfrentar em Veridia o último ginásio de Giovanni e Predintos 4 você tem essa missão aqui que envolve o plano da equipe Rocket que é unir os três lendários da região e fazer uma grande ave de três cabeças. E é isso que a gente vai ver acontecendo aqui, tá? Vamos falar com essa membro da equipe Rocket aqui e ela vai invadir o cais e roubar a lancha desse cara, né? Esse cara, na verdade, é o portuário, né? Ele leva a gente pras ilhas e agora ele vai dizer que eles roubaram e foram muito rápido pro Monte Amber, né? E a gente vai ter que seguir até lá. Tem um puzzle pra você passar no Monte Amber deixa eu até fazer uma parada aqui, mano. Eu acho que vai ser um pouco importante de ser feita. É... Vamos comprar alguns repelentes porque lá dentro tem bastante Pokémon, velho. Então é bom a gente levar uns repelzinhos bonitos, né? Vou comprar mais uns Max Repel aqui. Vou comprar mais uns set. Sete coisas confirmadas? Será que eu gravei essa série inteira só pra chegar nesse momento e falar com sete coisas e voltar amanhã? Espere até amanhã e virar. Eu vim aqui usar o meu repelzinho e vambora. Aqui a gente vai ter tipo um puzzle pra poder passar envolvendo as águas do jogo, né? Não é nada muito incomum pra quem jogou Pokémon uma vez na vida, né? Ainda mais nos jogos clássicos. Então você tem que pegar o espaço entre as águas que muda a direção dela, né? Pra você conseguir descer. Tipo, por exemplo, aqui eu vou ficar subindo, tá vendo? Não dá. Então a gente passa pela ilha. Agora a gente consegue vir aqui por baixo, tá vendo? Tem esse caminho aqui, ó. Esse caminho é pra quando você for retornar o caminho sem fly, você passa por ele, tá? E pra você vir pra cá é só você fazer... Pronto. E a gente chega desse lado. Aí vem por esse caminhozinho aqui e passa pra cá pra vir pra esse slot. Aí vem pra cá, desce. Agora vem reto pra cá e desce tudo. Aqui a gente vai começar e sai contra as ilhas e o Monte Amber, né? Então é só continuar seguindo ao sul como o cidadão fala, procurando os espaços e tal, né? Que a gente chega lá e vem no Kendall Road. Aqui vai ter os Corsolas também, né? Tem pokémons legais pra você capturar aqui e depois libera eles, né? Eles estão bloqueando o caminho pra lá, mas depois vocês podem vir. E aqui tem pokémons legais pra você pegar também. Se você tiver com a Superwood, você consegue pegar Lapras aqui nessa área também, né? Vamos vir aqui. Esse tem algum itenzinho pra catar? Não tem. É importante, né? Dá uma bizonhada nos itenzinhos, mas não. Pegamos uma Firestone e eu curei meus pokémons, né? Curei. Vou deixar o Ozai no começo mesmo porque ele vai ter bastante utilidade aqui. Aqui no caso nós vamos encontrar a caverna onde o plano do Giovanni tá sendo feito, né? Como eu falei pra vocês, no jogo original não tem essa parte, mas isso aqui é uma grande referência ao mangá, né? O mangá de pokémons ele tem esse trecho onde o plano do Giovanni é justamente esse, né? De você conseguir unir as três aves e tal. Até tem a ave lá, né? No mangá ela é chamada de Zap Montekuno, né? E ele une as criaturas e tudo mais. Eu conheço a referência do mangá mas nunca parei pra ler exatamente no mangá então não sei como exatamente acontece lá mas sei que tem, né? Então aqui o Giovanni faz isso também. Ele tinha várias ambições, né? Além de clonar o Mio e tudo mais, né? Aqui a gente vai ter obrigatoriamente várias batalhas pra poder cumprir mas não é nada muito absurdo. No final do confronto contra o Giovanni quer dizer, no ápice do confronto a gente vai de verdade enfrentar essa ave, né? E a dificuldade maior com ela é que essa ave ela ataca cara demais ela tem três ataques por fucking turno, velho. É muito difícil, mano. Mas a gente vai tentar chegar lá. Vamos devagarinho que dá pra bater nela. Mas é difícil vai ter bastante uso de item, né? A gente não vai conseguir se livrar tanto fácil assim delas, não. Vamos jogar em você e vamos jogar em você de novo. Agora é o Lickbox. Caralho, não tem um burnizinho no Lickbox, mano? Não tá de sacanagem. O Lickbox só ataca o Ozai também, né? Tome! Deixou. Conseguimos então? Parece que a Oval Juju tá com uma presilinha no cabelo lá por causa do rabo do Ozai. Ela é chique, mano. Ela gosta de abacate. Deixa eu vir aqui então dos nossos pokémons e dar uma curadinha nele com o Soft Boiled. Tomar cinquenta e setezinho. Tá bom. Deixou o Ozai prontão lá. Ah, a Oval Juju é uma maravilha, né, mano? Ela cuida de todo o time. Ela é aquela vovó que une todo mundo. E aí depois, logo daqui, ele volta pro ginásio, né? O ginásio lá de Veridia. O Giovanni, né? O ginásio de Veridia, ele basicamente é... Cara, ele vai ser um ginásio não diria hiper mega complicado de passar, mas de longe o ginásio mais chatinho de passar daqui, né? Ele vai ser um ginásio que vai ter bastante dificuldade em relação à a dupla tipagem que ele coloca, né? Então... Mas eu acho que a gente tem Pokémon necessários pra poder passar por isso aqui sem grandes problemas, tá? Esse Mew tá aqui só por estar, tá, gente? Eu só queria mostrar ele pra vocês no começo. Mas ele não vai ficar no time, não. Então fiquem tranquilos. Eu imagino já qual o Pokémon que a gente vai pôr no time. Principalmente pra upar durante o caminho da... da Victor Road, né? Vai ser uma doideira. Esse aqui é o Golkihan. É um Golbat com o Kengaskan. É no Pokémon, inclusive. Tá bonito que ele, só daí dele. Conseguimos vencer o Sr. Donald. No final daqui, se eu não me engano, tinha um NPC que curava os nossos Pokémons. Agora eu não tenho da tua certeza. Se vai ter mesmo, né? Aqui a gente vai pegar a chave da Power Plant, né? Da usina. É... Que você vai ter acesso a pegar os Apidus lá, né? E alguns outros itens bem bons lá, droga. Ele tem levitante. Então vão ter bastante coisas boas pra gente poder catar de lá. E claro, uma ave lendária, né? Que fica muito bonito em todas as suas evoluções, inclusive com o Dusko. pra mim os Apidus tem as formas evoluídas mais legais. Tirando as formas que são referência, né? Esse jogo tem várias referências e como a gente viu a Saber no último episódio, né? Que no final a última forma ainda fica absolutamente linda, né? Será que tem levitante também? Não tem. Ó, tchau. Uh, quase. Fazer mais uma vez. Já era pro Ledzing. Ledzing. Ledzingling. Ok, conseguimos vencer a cidadã. Agora a gente pega o Ice Peak também. Bom item. E conseguimos ligar, desligar a porta, aliás, né? Pra gente poder passar. Deixa eu vir aqui nos nossos pokémons e dar um softzinho mais uma vez. Aumentar o... nosso Zoa. Curar ele no máximo. Que a gente vai precisar do cidadão. Eu vou até deixar sem o Repel no momento, ó. Só pra gente ver que pokémons que vem aqui. Ih, não funciona o Poké Radar aqui? Ah, então tá bom. Eles tiraram os pokémons dessa área. Menos mal, eu tava usando o Repel à toa, então, ainda bem que eu parei. Antigamente, o que não faltava é pokémon. Aqui vai ter uma ceninha mostrando o Giovanni e seus cientistas capturando o Montres, né? A última ave que faltava. Hoje, geralmente, no jogo, o Montres não fica aqui, né? Ele fica nas ilhas. Mas aqui, ele tá no vulcão do Ember, né? Quer dizer, ele fica no Ember, né? Mas o Ember não fica aqui, né? A gente não tem acesso pra essa área, né? Agora tem. Inclusive, a ilha ficou até menor, né? A gente vai conseguir acessar ela em breve. Vamos lá, então. Agora uma Arbok. Tomer of Power. Caiu a Arbok. Inclusive, tem fusões muito legais. Thunder. Não quero, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não. Agora é um Golbafet. E já caiu. Golbat com o Abafet. Conseguimos vencer a Cidadã. E é dinheiro que não acaba mais, né? A gente Stork, Equipe Rocket num nível que é uma beleza. Quando eu falo do Giovanni, ele vai ter pokémons, como eu falei, bem chatos de você enfrentar. Principalmente, eu diria, aquela evolução dele de Golem com Machamp é bem chatinha. Mas eu acho que a gente montou um time necessário pra poder ganhar, tá? Então vamos tentar. Não sou fã do Solar Beam. Embora muita gente falou, Hitor, como você não é fã do Solar Beam? Mano, pra combar aqui é uma merda. O que é isso? Furikate! Caiu o Furikate. Tchau, Furikate. Vamos lá. E agora continua a treta lá embaixo. É maneiro, né? As ceninhas, o ápice que eles colocam, né? É muito da hora. Então eles conseguem prender ele e usar esse Splicer aí, esse Infinite Splicer pra juntar as três aves e um único Pokémon, né? Vou jogar até corte essa cena, mas agora eles já estão fundidos, né? Agora o bagulho vai ser louco. Deixa eu ver aqui. Mano, vai ser meio complexo isso aqui, mas eu acho que a gente consegue. Eu não lembro se tem algum NPC que cura meus Pokémons. Eu acho que não. Então eu já vou aproveitar e vou curar agora. Eu tenho o Hiper. Deixa eu ver se eu tenho um Hiperzinho sobrando aqui. Tenho, tenho quatro. Então vamos lá, vamos curar todo mundo e deixar todo mundo no talo. O que é mais do que é necessário. A gente tem que fazer, se não vai dar ruim. Vamos lá, agora ele tem um Rauneip. Legal que a máscara ficou em cima, né? Ficou bonitinho, ficou bonitinho, confesso. Os outros já passaram o rodo. Os outros já nível 60 já, velho. Tá bom demais. Eu deveria ter ficado com o Light Screen, mas eu vou tirar. Não vou ficar tryhardando tanto. Agora é um Steedon. Pô, eu fiquei sem Earth Power nenhum, né? Que merda, eu tenho um Earth Power. Eu acho que eu não ia conseguir acertar eles, mas valeria a pena, né, mano? Agora é um Widows. Vamos lá, vamos dar um Surf no Widows. E agora um Earth Power pra finalizar. Pronto, fiquei sem nenhum mesmo. Acontece. Eu posso meter um Elixir aqui, né, caso tenha necessidade de usar. Eu acho que eu vou, inclusive. Eu raramente uso esses itens, né, então é bom eu pegar e botar aqui de uma vez. Eu só uso pra pra vender, né? Vamos lá, vamos botar aqui no Earth Power. Pronto. Vamos lá, esse cara aqui não deixa a gente sair, tá? Esquece a saída, é a válvula de escape do Giovanni. E agora sim, vamos enfrentar a fusão desses pokémons. O incrível e todo poderoso Zap Monticuno. Essa batalha ela é bem tensa, na verdade eu deveria ter salvo o jogo antes. Porque eles batem muito, tá? A gente vai ter que usar bastante item aqui. Vamos lá, Giovanni. Manda o seu Mega Pokémon. É legal que aparecem três pokémons lá, né? Não sei se vocês viram. As três pokébolas, porque são três pokémons, né? É muito louco isso, velho, muito louco, mano. Ah, eu pedi escolher, velho, agora dá pra escolher, mano. Agora dá pra escolher, velho. Olha lá que da hora. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um surf aqui que eu sou mais rápido, que eu acerto os três. Vez, ele deu Ice Beam. É normal que a gente tome um dano ferrado, tá? Eles são, mano, é um lendário extremamente poderoso, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar, eu vou colocar o Jinzo só pra dar Razor Leaf e tirar dos três também. Nossa, tirou muito pouco, mano. Nossa, esse Ice Beam vai doer. Ainda congelou o Jinzo, ainda tomou um Thunder, eles não erram golpe, né? É um negócio impressionante, golpe, golpe não erra um, tá ligado? Eu vou colocar o mil só pra poder curar meus bichos. Viu? Quem é que disse que não tinha utilidade? Tinha utilidade, sim. Vamos trazer o Zoa de volta. E ele tankou ainda, tá? Caraca, mas não erra golpe, filha da mãe. Vamos lá então, vamos botar o Zoa de novo. E vamos meter mais um Surfzão. Tomara que ele não se cure, né, velho? Teoricamente, o Montes deveria cair primeiro, Mas eles vão acertar tudo. Ah! Olha isso, cara, que Pokémon forte da Preula, rapaz. Vamos colocar a vovó Juju pra orientar ele. Eu vou te pegar, rapaz. Eu vou te pegar, Shaskinão. Agora que a tua sorte acaba. Ele vai ficar usando o Roast mesmo, é isso? Filho do McKenna. Não vai acabar nada. A sorte dele tá ótima. Vamos acabar com esse Montres de novo, porque ele tá batendo muito, velho. Essa cabeça do meio aí tá muito salafralha. Beleza, ele vai ficar preso no Toxic, né? Vamos dar um Softball aqui, mas eu vou tomar três golpes de novo, né? Ele não vai ficar se curando mais. Então, acho que o Softball não vai ter tanta utilidade aqui, né? O que eu tenho que tentar é bater mesmo. Beleza, nesse turno aqui eu vou usar um Full Rastor. Deixa eu vir aqui só pra vovó Juju tankar mais. Mas é uma batalha muito tensa, mano. Depois daqui os lendários se separam, né? Igual o Esfera do Dragão. Então, eles vão tudo pra um canto. Aqui eu acho que a gente consegue matar o Montres. Ele vai ficar envenenado, né? Se não tomar o Roast na cara, a gente mata. Ai, não! Vamos lá, Juju! Uh, matei. Beleza, agora são só dois ataques, né? O que é o ideal pra nós. Ou pelo menos o menos problemático, né? Vamos acertar o Articuno. Eu vou dar mais um golpe, eu já dreno o Articuno de lá. Eu ataco primeiro, né? E os hábitos vai errar o Thunder. Tenho certeza. Confia. Deu Thunderbolt. Pra confirmar que vai matar, né? Mano, que bagulho louco. Olha esse lendário, velho. Muito foda, velho. Vamos dar um Max Revive aqui. Eu vou dar um Max Revive... Não, vou ao Juju, ela vai tankar bastante, né? E vou dar mais um Max Revive no Zua. Perfeito. Agora vamos vir aqui e eu vou dar... Um Tiff. Eu não vou conseguir tirar muita coisa, né? Mas o que tirar já tá bom. Já é o suficiente. Eu dei o Dream Pack e o Rollo já fez o papel dele. Ajudou o time. Não mato, mas ajudo. Vamos botar o Zua, então. O Shadow Claw vai tirar o suficiente pra poder matar. Esse o Glidescreen vai ficar batendo isso mesmo, é isso? Agora é a diferença de nível, meu cumpadre. Toma! Toca em mim! Toca, velho! Que eu te enveneno, seu porno! Ele aparece atrás das asas lá, mano. O Pokémon não sumiu, velho. E agora sim, todos os planos da Equipe Rocket foram por água abaixo, né? Os Pokémons, eles se soltam e todos eles escapam, né? O Montres, ele fica aqui mesmo, porque é a área mesmo que a gente captura ele. Todo mundo vai fugir. E o Montres ficou ali em cima. Gente, eu vou terminar esse episódio por aqui. Eu sei que eu falei que é fazer um Undertrade, mas no próximo episódio eu faço dois, ou três, pra pagar os dois, tá bom? No próximo episódio a gente captura esse Montres e vamos pra mais uma parte mais bonita, mais perto da cama. Muito obrigado, todo mundo que está acompanhando a série. Um big beijo no coração de todos vocês. Valeu, falou e até o nosso próximo vídeo. Comentado! Uh! Vou falar do lado dele. Tchau, Tchau.